Butterfly, o desejo de muitos, muita gente quer, almeja fazer esse movimento porque ele é muito bonito e ele facilita muito o treino. Salve galera, eu sou Felipe Batarra, bem-vindos ao canal Viva Fit. Estou aqui com o meu parceiro e treinador, Luiz, e hoje finalmente você vai aprender a fazer o pull-up. Então vamos lá, Luizão, o que é o pull-up? Qual é o padrão? Passa para a galera aí como é que faz esse movimento. Vamos lá galera, pull-up, movimento muito importante, você conseguir puxar o seu próprio peso corporal. Para a gente fazer esse movimento é muito importante uma preparação de movimento. A sua articulação está pronta e a sua musculatura também. Então sempre procurem aquecer antes de começar o treinamento. Então para a gente começar esse aquecimento hoje, a gente já vai começar fazendo um teste e vendo o que você acha da barra e o que a barra acha de você. Vamos começar com o exercício de suspensão na barra, vamos lá? Então para começar, vamos saltar e segurar lá em cima na barra. Muito importante o corpo não ficar em balanço nesse movimento. Corpo estático parado e a mão fechada. Posicionamento da mão. Na hora que eu vou segurar na barra, a barra não pode ficar na ponta dos meus dedos. Essa parte onde tem o calo da mão, eu apoio ela por cima da barra e fecho a mão. É uma posição com o punho ligeiramente flexionado, que a gente chama de false grip. Isso auxilia um pouco na força. Já posso descer? Caramba, a melhor balanço, velho. É muito importante que antes de você progredir o movimento para o balanço, que é o comum das pessoas quererem atalhar, a gente vai fazer na força. Para quê? Para preparar a sua articulação e a sua musculatura. Vamos ver os detalhes? Lembrando sempre, a gente vai posicionar a parte dos calos em cima da barra. Segurei, passo o dedão, fecho, contraio o meu antebraço. O meu braço trava minhas escápulas. Não posso deixar o meu tronco cair, ceder, não. Eu mantenho a minha escápula ativa. Eu conecto as minhas duas pernas, deixo elas unidas e aponto do pé para baixo. A barra não é um movimento só de força de costas. A gente precisa contrair o corpo inteiro, do dedinho, do pé até a sua orelha. Contrai tudo. Vamos lá para a barra então? Um pouco aqui. Bora. Puxa. Passou o queixo e estende o corpo. Cotovelo, ele tem que sempre ficar posicionado para baixo, apontando para o chão. Esse é o Street Pull Up. É a partir daí que as variações vão sair. Mas espera lá, eu não consigo fazer uma barra ainda. Eu preciso adquirir essa força. Então a gente pode trabalhar as variações da barra. Como por exemplo, começar a trabalhar apenas a fase da descida. Então você pode posicionar a barra. Vamos lá. Tem que ir para o outro. Alguém vai auxiliar a passar o queixo. E aí você vai segurar só a descida. E aos pouquinhos você vai ganhando a força. Mas é muito importante que antes de partir para o balanço, você consiga fazer pelo menos 10 barras com o seu peso corporal. Vamos para as variações. Os balanços. O movimento de keeping. O keeping é o balançar do corpo. Esse movimento é um recurso utilizado para a gente conseguir otimizar a barra no treino e executar muitas repetições. Mas não é que esse movimento seja melhor do que o strict e que eu deva fazê-lo antes do strict. Muito pelo contrário. Lembrando que a gente já falou é preciso da articulação estar preparada antes de tudo. Então a gente vai começar do movimento do balanço. Vamos entendê-lo passo a passo. O que é o balanço? É a gente conseguir transferir essa força do centro, do abdômen, do quadril para a extremidade. Que são os nossos braços e as nossas pernas. Então a única coisa que vai me movimentar durante esse movimento é o meu quadril. É a contração do meu glúteo e a contração do meu abdômen. Eu contrário e relaxo. Esse movimento, como está cortando pela metade, vai parecer muito estranho. Mas na hora de pendurar na barra vai ficar legal. Vamos entender? Pendurou na barra, lembrando sempre a barra está onde estão os cabos da mão. E eu estou deixando ele bastante tempo pendurado para ele dar bastante força. Então o keeping, a gente concentra a energia na barriga, na lombar, no glúteo. Então eu toco na minha mão com a barriga, na lombar lá atrás. Eu preciso ter esse controle. E se eu quiser parar lá na frente, eu paro. Se eu quiser parar lá atrás, eu paro. É esse controle que vai fazer você ter uma qualidade no movimento. A cabeça, ela vai orientar o meu balanço. Quem vai conduzi-lo é o centro do meu corpo. O meu core. Os dois pés juntos e conectados. Já aprendemos a balançar na barra. Agora a gente vai aprender a utilizar esse balanço para puxar a barra. Vamos fazer o keeping pull up. É o movimento de puxada e empurrada. Eu preciso ter muita conectividade com o meu corpo. Se eu deixar as pernas relaxadas, eu não vou conectar o balanço e vai ficar mais difícil a minha puxada ao invés de facilitar. Vamos ver como é que é o movimento? Pindurou na barra. Conecta as duas pernas. Vai fazer a transferência. Vai chutar a perna e transferir essa força para o braço. e empurra lá em cima para dar sequência ao movimento. Então, a força vem dos pés. O pé chuta, eu transfiro essa energia para o meu quadril e assim eu passo o queixo suspendendo acima da barra. Esse é o keeping pull up. E puxa. Aí na hora que você chutar e puxar, você tenta voltar a sua perna para o eixo. Porque tipo assim, o keeping pull up, o que é o sentido dele? Você aprender o movimento de puxar e empurrar para encaixar e para emendar no butterfly. Porque o butterfly, ele é uma puxada com uma empurrada mais curta. E esse movimento, ele vai ensinar o seu cérebro. Então, você vai aqui mesmo. Chuta e puxei. A minha perna vem para cá para depois ela ir para a frente e eu conectar o bagatinho. E voltar para isso. Isso foi uma alça. Vocês estão prestando atenção, né? Você puxou aqui. Aí na hora da queda, você empurra o seu corpo arqueando aqui para depois chegar. Então, tipo assim, é uma questão de angulação. Você está nessa angulação, aí vem para essa, puxa. Então, ó, por que a gente faz o balanço? Para na hora que eu jogar a perna, eu fazer um arremato australiano e não uma barra. Mais velho. Então, puxei aqui. Aí travei. Aí eu volto para essa mesma angulação de empurrar o corpo para cá para ele dar essa sequência do movimento. Butterfly. O desejo de muitos. Muita gente quer, almeja fazer esse movimento porque ele é muito bonito e ele facilita muito o treino. Principalmente naqueles treinos mais longos que tem muitas repetições. O que é o butterfly? A gente conseguir conectar todo o nosso corpo e usar esse balanço a nosso favor. É como se eu estivesse dando uma pedalada com as duas pernas ao contrário. Ao mesmo tempo que eu estou puxando a minha barra. É muito importante a conectividade do corpo. Pernas, quadril e tronco. Depois, a conectividade da escápula. A minha escápula não relaxa em momento nenhum do movimento. Do mesmo jeito que eu subo, eu desço. A subida e a descida do movimento deve ser controlado. Lembrando, o movimento é feito de eixos. Eu tenho que jogar meu corpo lá para trás para me conseguir puxar a barra de uma maneira mais eficiente. Bom, é isso, galera. Se você curtiu o vídeo, deixa aí seu like. Manda aí para quem possa gostar também. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E com esse trabalho do Luizão, vou deixar aí na descrição Instagram, o canal dele no YouTube também. Conteúdo de primeira, com muito humor. Vai lá que vocês vão curtir. E é isso aí. Valeu, Luizão. Valeu. Galera, se liga nesse boné da Truster. Se você curtiu, entra lá no site, tem o cupom da VivaFit. Cupom VivaFit10, 10% de desconto em todos os modelos lá. Aproveita. O link está aí na descrição também. Patrocina a nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.